Eu estou ali embaixo, no círculo inferior, é o que, afinal, eu vou estar trabalhando, que é a situação que nós vivemos nesse momento, e eu estou, então, elegendo os três indicadores, os três situações ou dimensões sociais, para, então, falar um pouquinho, discorrer um pouco sobre ela, que eu espero que, na soma, seja coerente com o que eu vou falar sobre a conjuntura. O primeiro são ações da sociedade. Nós, na sociologia, denominamos sociedade civil aquilo que não é Estado nem mercado. O mercado não faz parte da sociedade civil, porque é uma estrutura competitiva, é uma dimensão da vida social competitiva, que ela tende à exclusão dos mais fracos. Vocês sabem muito bem que nenhum restaurante vai estar muito feliz com uma rede de sanduíches importante, internacional, se tiver na frente dele uma carrocinha de venda de cachorro-quente. Ele vai fazer o possível para baixar o preço, fazer propaganda, para que essa pequena concorrência suma. Então, ela não é, nós não trabalhamos com essa lógica como sendo uma lógica nem da dimensão política, nem da dimensão social. O que eu estou chamando ali de política institucional, que está à direita, o quadrado à direita, eu estou falando de Estado, em especial, mas todas as estruturas políticas, e aí estão os partidos. E, finalmente, lá em cima, o processo eleitoral. Evidentemente que o processo eleitoral é uma intersecção dos dois anteriores, mas, como nós estamos em uma conjuntura eleitoral, eu decidi destacá-la com os dados que nós temos. É bom que eu diga logo de início que é impossível, em processo eleitoral, se fazer uma previsão. E eu não faço isso, sou profissional dessa área. Previsão é para quem gosta de fazer aposta. Eu não gosto muito de aposta, principalmente em questões profissionais. Essa eleição, em especial, é quase que uma roleta russa do começo ao fim. Nós só teremos condições de ter clareza sobre os dados de pesquisa uma semana depois do início do programa de televisão. Daqui a pouco eu vou explicar. Portanto, tudo que eu apresentar aqui é absolutamente provisório, mesmo tendo origem em dados de pesquisas nacionais fartamente divulgadas. Mas eu queria deixar muito nítido que isso é altamente provisório. Não há nenhum candidato, nesse momento, que tenha segurança, nem jurídica, nem política, para cravar que está eleito ou está no segundo turno. Nenhum deles, absolutamente nenhum. Se for o caso, depois eu posso provar com números. Ou porque tem tempo de televisão muito pequena, ou porque ele tem problemas de julgamento da sua candidatura em curso, ou porque ele não tem tempo de televisão, estrutura política, base social, ou ele tem um alto índice de rejeição. Todos eles, os candidatos, têm situações que colocam uma eleição de nanicos ou de problemas com o calcanhar, que, a partir de agora, não é só de Aquiles. Dito isso, então, vamos para a primeira dimensão da sociedade brasileira. Aqui eu tentei resumir, para não me estender demais, mas aqui se instala já com esse resumo a nossa situação de caos social em que a gente vive. O Brasil vive, talvez, o pior momento da sua história, do ponto de vista da cultura social, da cultura política, da dinâmica social. Nós estamos com um dos piores indicadores sociais da história brasileira, queda de emprego, uma precarização do emprego no Brasil, ou seja, aqueles que conseguem emprego estão em uma situação de extrema precariedade ou precarização. Uma nova legislação, que, ao contrário do que se apregoava, não está melhorando a condição de emprego e não vai melhorar. A última pesquisa que nós temos, na verdade, é uma projeção da USP, o professor Rui Braga, indica que, hoje, isso já é dado oficial, nós temos 45% dos trabalhadores brasileiros terceirizados. E nós teremos, em função da legislação trabalhista recém-votada, aprovada, e da legislação, nova legislação sobre terceirização, nós, em quatro anos, devemos pular de 45% para 75% da mão de obra ativa brasileira, sendo terceirizada sem carteira de trabalho. Isso envolve vocês também, possivelmente. Não vocês que têm direito adquirido, mas dificilmente nós vamos ter novos concursos públicos nessa área, principalmente em função da Emenda Constitucional 95, que tem um corte de gastos primários em 20 anos. Eu espero que a gente derrube essa lei, porque, senão, nós teremos a pior lei da história mundial, da nossa espécie. Não existe nada parecido no mundo inteiro. E, se isso ocorrer, se essa lei não for derrubada, em 20 anos nós teremos o gasto na área social similar ao Congo e Madagascar. Imagino que ninguém da área da Receita queira que a gente seja comparado com Madagascar. Embora tenha dado um filme infantil bem interessante. Bom, a primeira questão que vem envolvendo não só a cultura brasileira, mas mundial, é a cultura antissistêmica. Há uma discussão entre militantes, que é muito interessante para quem é profissional, que se diz que, em alguns lugares, a esquerda voltou. No caso de Portugal, Espanha, em outros, a direita está destruindo a esquerda. Como é o caso da Argentina, no Brasil, uma disputa na Alemanha que ficou no mesmo, a Áustria. O problema é que, para quem é técnico da área e estuda sem essa paixão militante, o que nós já percebíamos, e a literatura nessa área é muito farta, há pelo menos 15 anos, é o que está ocorrendo, é o que eu venho ultimamente escrevendo, saiu um livro meu agora, em um mês, sobre isso, de política de ciclo curto. Nós estamos vivendo uma cultura mundial de rechaço às representações políticas formais no mundo inteirinho. Isso significa que o partido que está no governo, que está à frente, ele se desgasta em três anos. Isso significa que lideranças políticas, que, logo depois da Segunda Guerra Mundial, até 20, 30 anos atrás, permaneciam até a velhice, se aposentavam na política, hoje elas não conseguem durar muito tempo. Talvez, no caso brasileiro, o único político, por vários motivos, inclusive conjunturais, que se mantém com uma certa longevidade, é o Lula, mas todos os outros já demonstram muito desgaste, e, possivelmente, se ele for ou fosse eleito, ele teria desgaste em um, dois anos, como todos os outros. Há uma mudança da dinâmica social muito acelerada, uma fragmentação de interesses, inclusive nas categorias profissionais. Eu imagino que, se a gente fizesse uma pesquisa agora com esse público, a gente perceberia o grau de fragmentação que vocês têm, inclusive de projeto de carreira, algo que a gente não via, por exemplo, nos anos 70, para citar um período mais longínquo, ou seja, quando nós tínhamos formações, a formação das carreiras públicas, principalmente federais, definidos no que se chamava, na época, de pré-serviço, que demandava seis meses, um ano, três anos, daí que vem a ESAF, por exemplo, mas não só a extensão rural era assim, ou seja, a pessoa não bastava ela ser concursada, ela tinha que passar por um programa de formação, inclusive, por isso chamava em serviço, muito duro, muito pesado, e depois é que ele se inseria na carreira. E isso formava uma identidade, o que nos estudiosos de serviço público se chama inteligência pública, ou seja, nós precisamos de funcionários públicos porque eles são a memória das políticas de Estado. Quando as políticas de Estado se identificam com os partidos, elas são políticas de governo, elas não são mais públicas, elas estão no campo da disputa entre lideranças privadas. Quando, em uma eleição, nós não falamos de programas, mas nós falamos de nomes, e as pessoas com idade, cabelo branco como eu, começam a brigar com o outro por causa do nome de um marmanjo, é porque nós não temos mais política de Estado, nós não temos mais visão de público, nós só temos disputa privada, que é o que está acontecendo no Brasil. E por que está se instalando isso? Está se instalando isso porque há um sentimento profundo no mundo inteiro, se vocês quiserem, depois, no debate, eu posso citar uma ampla bibliografia, extremamente plural, ideologicamente, teoricamente, direita, de esquerda, social-democrata, europeia, asiática. Nós temos um coreano agora escrevendo, um filósofo coreano, que se instalou na Alemanha, escrevendo livros que estão fazendo um sucesso enorme, como a Sociedade do Cansaço, e assim por diante. De qualquer maneira, se instalou no mundo essa cultura antissistêmica, antissistema. Quem está no poder se desgasta em dois, três anos, muito aceleradamente, porque as demandas são plurais, não há recursos para atender, e a estrutura de representação é absolutamente verticalizada, que não acompanha a dinâmica de mudança de opinião, inclusive da sociedade civil. As opiniões, hoje, são formadas no interior das redes sociais, e os partidos são formados nas reuniões de cúpula. Esse Estado que eu digo. Mas não só. Há quanto tempo os cidadãos não decidem sobre quem é o candidato do seu partido? Chega tudo à la carte. E nós não temos muito o que escolher nessa carta. O fato é que a dimensão da representação formal no Brasil, ela se descolou da dinâmica social, mas não só no Brasil. Essa é a primeira característica, para a gente entender o porquê que, por exemplo, o PSDB, depois de vencer tantas eleições sucessivas em São Paulo, vive o desgaste que vive com o candidato a presidente próximo de 8%. Num Estado mais rico do país, com uma estrutura gigantesca. E como é que um outsider e um preso são os dois primeiros colocados numa campanha eleitoral, e parece que solidamente. Ou seja, é o outsider, é aquele que está fora do sistema, que parece ter um atrativo e uma identidade para quem vai eleger de fato. E vamos lembrar que quem elege o Brasil desde 2006 são os pobres. Classe média não elege nem televisão. Isso é uma ideia antiquada, e nenhuma pesquisa indica que é possível através, não do programa gratuito de televisão, esse sim. Eu estou falando de jornal televisivo, não elege mais ninguém, não tem mais esse poder. Há uma ruptura de 2006 em diante, se vocês quiserem, consulte o ESEB, E-S-E-B, é a maior pesquisa nacional realizada no Brasil, sobre o perfil do eleitor. Desde 2006 há um divórcio, aquilo que os Estados Unidos chamam de formador de opinião, não existe mais no mundo, muito menos no Brasil. A classe média não forma mais a opinião dos trabalhadores, dos pobres. Há muita pesquisa sobre isso, se vocês puderem, leiam, quem se interessa por isso, leiam duas pesquisas publicadas em livros, um do Data Popular, sobre como pensam os moradores de favela no Brasil, que deu num livro chamado, um Brasil chamado Favela, e o livro, que se chama Vozes do Bolsa Família, publicado pela editora da Unesp, é a melhor e mais extensa pesquisa com beneficiários do Bolsa Família no Brasil, que é uma pesquisa de cinco anos da professora Valquíria Leão Rego, da Unicamp, do doutorado em Sociologia da Unicamp. Por essas pesquisas, é possível imaginar como se pensa o eleitorado que realmente elege um presidente da República, como é que eles pensam. Não há voto de cabresto mais no Brasil, por incrível que pareça, talvez para parlamentar, mas para executivo, não. Depois eu posso explicar isso. O que preside é essa cultura antissistêmica. A segunda questão, que eu já comecei a falar das pesquisas, então não vou repetir, é que nós temos, em ascensão no Brasil, em emergência, uma cultura popular, conservadora, mas não de direita. explicando. A direita é um projeto político, é um projeto de Estado. Quem se define como direita é quem acha que a liberdade individual é mais importante do que a igualdade social. E, portanto, a base desse raciocínio é que a humanidade, ela é desigual por natureza, e se eu impor alguma política de igualdade, eu estarei trabalhando de uma maneira falsa para criar uma situação que não é natural. Portanto, quem é de direita confia na hierarquia social que existe na sociedade. Não que ele confie nas mazelas, mas ele acredita que seja da natureza a desigualdade. Quando nós falamos em extrema direita, nós estamos falando daquelas pessoas de direita que pregam a força para calar a oposição, para se impor. Ou falando em militarismo, em golpe de Estado, ou tentando sugerir que todos aqueles que pensam diferente sejam presos. Isso é o que se chama de extrema direita. A esquerda é o inverso, são aquelas forças políticas que acreditam que a igualdade social é mais importante do que a liberdade, e que, quando não há igualdade, não há liberdade humana, porque alguns estarão sempre sofrendo as condições de vida. É chamado de extrema esquerda quem usa a força ou quer usar, prega a força para impor a sua visão. São guerrilheiros, pessoas que usam a arma, que pregam a revolução armada, e assim por diante. Quem disputa a democracia, a direita e a esquerda não é extrema. E quem usa a democracia, mas prega a violência, é a extrema direita, embora esteja usando os instrumentos democráticos. Pois bem, a população brasileira é anti-violência. É algo estranho, porque a prática do dia a dia da população mais pobre brasileira é altamente violenta. A USP acaba de fazer uma pesquisa revelando que o Brasil é campeão mundial de linchamento. É um linchamento por dia no Brasil. Nós somos muito violentos no dia a dia, mas é interessante que a população brasileira detesta a violência, do ponto de vista do ideário, da imaginação política. Então, a população brasileira pobre é a favor da ordem, contra a greve, contra a ocupação de ruas, de órgãos públicos, é a favor da família, contra o aborto, qualquer mudança social. A população pobre brasileira é contra, mas é a favor do Estado forte e de políticas sociais poderosas. Portanto, são contra políticas econômicas liberais. É uma característica específica, portanto, é uma população muito conservadora, mas, do ponto de vista da ação pública, é a favor de políticas sociais fortes. Meio que óbvio, evidentemente, que quem vive mal quer algum tipo de apoio para que ele consiga disputar uma vida melhor. Isso não há nenhuma contradição para quem vive uma vida de penúria. Aliás, todas as classes sociais querem melhorar de vida. Bom, então, faz parte de uma situação meio que real. Mas, como o Brasil é o país mais desigual do mundo, segundo o economista Thomas Piketty, o francês hoje virou celebridade entre os economistas, o Piketty lançou no ano passado um boletim revelando que o Brasil, a partir de dados da Receita, claro que ele está falando de imposto indireto também, é o país mais desigual desse planeta. Isso não significa que é a população mais pobre, significa que a distância entre os mais ricos e os mais pobres não tem paralelo nesse planeta. obviamente que isso gera violência. Você sabe que violência não é algo social, primeiro, é um fenômeno urbano, em segundo lugar, ele ocorre principalmente na presença da opulência com a extrema pobreza. Pobre, que vive só com pobre, não gera violência, mas se ele está ao lado e ele vê alguém muito rico, que vive em condições muito acima do necessário, e isso gera violência. Isso é pesquisa mundial, em todos os países do mundo, que pesquisa esse tema. Terceira questão, só um detalhe, por que é que nós temos hoje um conservadorismo popular tão arraigado? É fruto da inclusão social pelo consumo, que foi estimulada e fomentada pelo lulismo, principalmente de 2005 em diante, até 2010, em especial. Quando a inclusão social, ou seja, daqueles que se sentem excluídos do mercado, das benesses sociais, quando eles são incluídos pelo consumo e não pela política ou pelo direito, pela política é quando a população se organiza, ou em sindicato, em eventos como esses aqui, e você percebe a tua força, e a partir do que se decide aqui, se consegue impor ao Estado, por exemplo, que não se faça uma reforma administrativa que acabe com o trabalho de vocês, ou que diminua o assédio moral no trabalho de vocês. Se vocês conquistarem isso, é esse espaço aqui que se fortalece, porque tem uma dimensão coletiva da conquista. Quando a inclusão não se dá pela política, nem pelo direito, mas se dá pelo consumo, que é o que ocorreu no Brasil nos últimos anos, você aumenta o individualismo, porque a pessoa percebe que ela é querida pela família, ou pelos seus vizinhos, ou pelos seus amigos, pelos bens que ela consegue consumir. Como o lulismo adotou a agenda do Roosevelt para o Brasil, o lulismo nada mais é do que o Rooseveltianismo Tupiniquim. Ele simplesmente aumentou o poder do Estado, da União, que foi o que o Roosevelt fez, para quem conhece o que eu estou dizendo, sabe que o Roosevelt impôs as políticas junto ao empresariado e aos outros partidos, ele não negociou, ele impôs. É fácil de confirmar isso nos livros de história. Ele concentra o orçamento na União, orienta a agricultura e os empresários da área urbana a investir onde ele achava que tinha que investir, e o Lula fez isso com o BNDES, e, do outro lado, investiu nos gastos operários para criar um mercado consumidor interno para comprar os produtos das indústrias nacionais. Ele fecha um pacto econômico, foi isso que o Lula fez, e, ao ele fazer isso, o Lula deu dinheiro público, subsidiando, diminuindo juros de consumo popular, aumentando, aumentando significa, portanto, não é reajuste, é acima da inflação. Tendo aumento real do salário mínimo, que foi a principal política de inclusão social, e com o Bolsa Família. O Bolsa Família representou 16% só. O aumento real do salário mínimo, isso é dado da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, representou 70% da elevação da renda média dos mais pobres no Brasil. Então, foi o aumento real do salário mínimo que realmente foi a política mais importante. Só que, quando você faz isso, você aumenta o consumo de carro, de casa. Só para vocês terem uma ideia, em 2010, foi a primeira vez na história do Brasil que se viajou, no final do ano, mais de avião do que de ônibus. Nunca tinha ocorrido isso na história do Brasil. Evidentemente, que uma pessoa que nasceu numa casa pobre, que seu pai nasceu numa casa pobre, onde o seu avô nasceu numa casa pobre, e ele é o primeiro a pegar avião, ele é o primeiro a dar presente para todo mundo no Natal, voltar a ser pobre é algo muito mais chocante, grave, do que ele continuar vivendo pobre, como ele sempre viveu. E é isso que nós estamos vivendo. E isso gera um profundo conservadorismo, um profundo egoísmo, e uma profunda frustração em relação ao país. Para que vocês tenham uma ideia, o Brasil é o país onde tem a menor crença do nativo do país na sua população. O Latino Barômetro é a maior pesquisa nacional feita em todos os países da América Latina, sobre cultura política, também acessa pela internet muito fácil, o Latino Barômetro, eles têm uma série histórica muito importante, indica que só 3% dos brasileiros acreditam nos brasileiros. O Brasil é o país hoje do desalento, conseguiram destruir o país. Então, não é problema mais só de reforma. Nenhuma reforma recoloca mais esse país no lugar. É uma questão de reconstrução da crença dos brasileiros no seu país e no seu vizinho. Ninguém acredita em mais nada nesse país. O que significa que o próximo presidente não vai conseguir governar. Ou vai governar com muita dificuldade. Porque ele vai ter um congresso contra ele diariamente, seja quem for. Seja quem for. Não vai conseguir governar com tranquilidade. Esse país é outro. Outra característica é a organização segmentada. Hoje, nós somos quase que uma rede social diária. Nós estamos subdivididos em grupos. Grupos de interesse, no mesmo local de trabalho. Grupos com identidade sexual, identidade étnica, identidade de bairro, territorial, identidade de idade, etária. O país está absolutamente fragmentado. Vejam casos como um desastre ecológico, como foi aquele desastre que afetou e destruiu a barragem de Fundão, em Mariana e Minas Gerais. Aquela situação jogou lama ao longo do Rio Doce, invadindo o Espírito Santo e quase toda a região da Zona da Mata de Minas Gerais. Sabe como é que essa população está organizada? Em pedaços. Em núcleos de população de 500 a mil pessoas. Esse é o nosso país. Não se discute mais uma política global. E ninguém discute. Não sai na imprensa. Sai reunião de juiz com promotor. Mas não há uma matéria falando como é que está vivendo um ex-pescador artesanal. Uma pessoa que tirava areia, que não tem mais de onde tirar areia. Uma pessoa que era garimpeiro, um faiscador. O turismo local. Nada. Ninguém quer saber disso. Esse é o nosso país. É um país em si mesmado, fechado em si. Isso gera um ultra-individualismo. Individualismo. Eu venho com a minha equipe estudando. A gente assessora vários sindicatos de funcionários públicos no Brasil. A gente está estudando muito as carreiras de serviço público. E nós estamos muito surpresos com o alto individualismo da categoria. Quando nós estamos chegando perto, agora com a lei trabalhista, imagina que nem isso, quando a gente está chegando perto de um período de campanha salarial, aumenta o índice de sindicalização. Dois meses depois, cai. Isso é um absurdo. A pessoa só se sindicaliza para tirar algum proveito. Dois meses depois, ela sai do sindicato. É algo estarrecedor. Esse grau de alienação e de individualismo que se instalou no serviço público. É algo impressionante. A meritocracia passou a não ser mais um critério para a ascensão. Passou a ser um critério moral. Vocês sabem que, do ponto de vista político, um país mergulhado, principalmente o serviço público, mergulhado no valor da meritocracia, significa o fim da democracia. Significa que o seu Deus é o concurso. não é o cidadão que paga o imposto, que paga o seu salário. Isso é o fim da noção de serviço público. É por isso que, hoje, a inteligência pública não elabora a política pública. Ela elabora a política de defesa do emprego e da ascensão. E quem elabora a política pública são entidades contratadas pelos partidos ou suas fundações. A história do Estado brasileiro era a história da elaboração de políticas públicas por gente como vocês, que estavam o tempo inteiro nos ministérios discutindo qual seria a política tributária, qual seria a política de fomento à indústria, qual seria a política de reforma agrária. Quem falava de reforma agrária no Brasil era funcionário público, não era o MST. Hoje, tem funcionário público contra a reforma agrária, sendo que a reforma agrária é uma política liberal. A maior reforma agrária feita no mundo foi a do Japão, em 1947. E tem gente que fala que isso é coisa de comunista. E no Estado, ou seja, tem que estudar. Não sabe que o Locke, o pai do liberalismo que pregava a reforma agrária, quem é de esquerda comunista quer a revolução agrária, não a reforma. A reforma é para dar mais terra. Mas é impressionante o que nós vemos hoje. Impressionante como nós estamos destruindo pelo individualismo a inteligência que pensa políticas de Estado. Quem é que vai pensar o Estado? Quem é que vai pensar a nação? Se não são exatamente aqueles que são pagos para isso? Estado, sistema, são vocês. Vocês são o sistema. Vocês são o Estado. Quem é concursado é Estado. Estado. Então, o tema mais importante da vida de vocês é Estado. É Brasil. Não é Bolsonaro, não é Lula, não é CUT, não é... É o Estado. É o espaço público. É isso que dá razão de ser, de vocês existirem. Isso é fundamental para nós, cidadãos, que depositamos tudo, todas as nossas esperanças em vocês. Em vocês. Porque nós não temos o poder que vocês têm. Outra característica, eu já falei da meritocracia, a pesquisa em favela, que eu citei para vocês, do Data Popular, é impressionante sobre isso. Eu estou falando desse último quadrado da esquerda aqui. A pesquisa do Data Popular pergunta assim, em todas as favelas, a sua vida melhorou nos últimos dez anos? 75% respondem, sim. Aí, em seguida, vem a pergunta, por qual motivo? 42% dizem, em função de Deus, Deus quis. 40% disse, porque eu me esforcei. e porque a minha família me ajudou. 82% dos brasileiros. 40% dos favelados acham que a vida melhorou porque ele vendeu mais bala na rua. É impressionante isso. Só 4% diz que foi porque vocês ajudaram a vida deles. Porque o Estado, os servidores públicos é que ajudaram. Com políticas. um país que acha que a gente sozinho se faz. É um país que tem que dar errado, não é? Agora, saíram vários filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, o papel do Churchill na Segunda Guerra, e a gente vê como é a nação quando fala aqui não, aqui nós vamos morrer mas com orgulho, é que constrói um povo, é que constrói um Estado. Imagina na guerra, não, eu me viro, eu dou 10 tiros e mato todos os alemães. Seria a guerra mais ridícula da história do mundo. Mas o Brasil pensa assim, que se eu cuidar do meu pedaço, eu faço o país. Se todo mundo cuidar do seu pedaço, fica tudo bem. É algo impressionante como nós destruímos o bom senso nesse país. E somos egoístas. Penúltima questão é que as organizações clássicas de representação estão em decadência. O MST vive do passado, porque o Bolsa Família acabou com as pessoas que viviam na periferia, que engrossavam a luta pela terra, se vocês olharem o número de ocupações de terra no Brasil, desde que foi instituído o Bolsa Família, e o número de pessoas por ocupação, vocês vão ver que é uma decadência imensa. É possível que agora, com os dados que a gente está tendo da ONU, da OIT, do Banco Mundial, retome o MST, porque está aumentando o número de pobres e famintos no Brasil. Mas, ele estava em decadência. sindicato, nós tivemos, nesse ano, uma perda de arrecadação em função da reforma trabalhista de 88%. As centrais sindicais, mais de 90%. Nós devemos perder, em dois anos, metade dos sindicatos que existem no Brasil. Os sindicatos trabalhadores são os mais afetados, porque os empresários estão acessando o Sistema S. Quem é de São Paulo sabe o que eu estou dizendo. Está se fazendo propaganda para comprar a apostila do Sistema S nas prefeituras de São Paulo, porque assim você arrecada dinheiro para os empresários. Os empresários têm ainda acesso a esses fundos através do Sistema S, mas o trabalhador não tem. Então, nós estamos destruindo o sistema de equilíbrio, de disputa entre as partes. Que era um Estado corporativo, que o Getúlio Vargas pensou, só que, ao você destruir uma parte e manter a outra, você não repôs uma visão liberal, você repôs uma visão plutocrática. Porque o que interessa é quem tem poder e a elite que comanda o restante. Não há equilíbrio democrático numa situação dessa. E, finalmente, algo que é extremamente preocupante para o Brasil, que é a emergência da extrema-direita. A extrema-direita, como eu falei para vocês, é a força de direita que não acredita na democracia. Ela não tem vocação democrática. Ela diz que, se ganhar, manda prender, manda acabar com todas as leis, vai armar todo mundo, quer dizer, ela acredita na violência. A extrema-direita é muito preocupante no Brasil, porque ela, esse ano mesmo, ela já mostrou um pouco a sua cara, e o ano passado. Em pouquíssimos dias, uma diferença de pouquíssimos dias, matou uma vereadora no Rio de Janeiro, agora nós começamos a ter dados mais claros, que fez parte milícia privada do Rio, com alguns políticos, são sete deputados e vereadores citados já em autos, nas investigações, na verdade. Nós tivemos um tiroteio contra a caravana de um candidato a presidente no Rio Grande do Sul, com lideranças ruralistas armadas, cercaram as lideranças ruralistas uma manifestação do MST em governador Valadares, tudo isso com diferença de dias. Mataram 20 jovens no Rio de Janeiro, que eram agentes sociais da área cultural, mataram uma liderança no Pará e ameaçaram um professor de arqueologia no Acre. Isso em pouquíssimos dias. Vocês imaginem se fosse o inverso. Imaginem mais ou menos assim, mataram um vereador de São Paulo ligado ao Dória, atiraram na caravana do Alckmin, mataram lideranças da fundação, sei lá, do Instituto Ayrton Senna. O que teria acontecido com esse país? Mas é isso que nós nos instalamos, uma extrema-direita que não está organizada em partido, de fato. Existem candidatos que usam esse discurso, mas a extrema-direita brasileira não está nos partidos. Ele está na rua, armada. São as milícias privadas, paramilitares, são alguns setores ruralistas do extremo do Brasil, Pará e Rio Grande do Sul, organizações juvenis que pregam a violência, como o MBL, financiado pelos Estados Unidos, hoje nós temos farta documentação. O MBL foi financiado pelo Atlas Network, dos Estados Unidos, e por partidos brasileiros. isso saiu já na Folha de São Paulo. E isso é preocupante, porque eles não estão, eles não aparecem na nossa frente, eles não dialogam com a gente por ideias, eles dizem que se não fizer o que eles querem, eles usam armas. Vocês sabem que isso é extremamente preocupante, porque ainda bem que do outro lado, até agora, não vimos nenhuma força pegar em armas. Mas se do outro lado começar a fazer isso, nós vamos para a venezuelização, uma disputa política feita na rua com sangue. Isso é muito preocupante. Essa é a situação social que nós estamos vivendo e a eleição, ela ocorre em meio a esse caos. A lógica institucional. O Judiciário brasileiro e o Ministério Público brasileiro, principalmente federal, assumiram até agora há pouco uma postura seletiva acelerando processos. Só para que vocês tenham em mente o que eu estou querendo dizer. 40% dos presos comuns no Brasil nunca foram julgados. É o país que tem o maior número de presos sem julgamento no planeta. Mas vocês estão vendo casos de políticos que estão sendo julgados aceleradamente. Algo que me impressiona. situações que o comum seria julgar em seis, sete meses ocorrem em semanas. Mais do que isso. Nós vivemos uma situação em que a lei é burlada. Por exemplo, o artigo 8º, o artigo 9º da lei de interceptação telefônica foi descumprida várias vezes. Ela proíbe que interceptação telefônica seja divulgada publicamente. Está no artigo 8º. E, pior, no artigo 9º diz que se aquela interceptação telefônica não revelar nada que contribua para o processo do qual tem a origem dessa interceptação, ela tem que ser destruída pelo juiz responsável pela solicitação. Destruída. Quer dizer, tem que ser queimada, rasgada, explodir. Acontece que saiu no Jornal Nacional. Isso é ilegal. Isso dá cadeia. Nós descumprimos o código de ética da magistratura, magistrado brasileiro não é eleito, não é cargo eletivo, não é político, portanto, ele é proibido por lei a fazer campanha, seja por TV, rádio ou internet. Proibido. Juiz no Brasil, ele se manifesta nos autos. se a gente quiser instalar a eleição de juiz, que é legítimo, tem que ter lei para isso. Eu estou citando só algumas leis brasileiras para a gente ter clareza do que nós entramos. É só o Brasil? Evidentemente que não. Os maiores juristas que vêm estudando isso são os franceses e os italianos. os italianos reconstruíram o conceito de Estado de exceção que é a ideia, não é ditadura, de jeito nenhum, é um Estado democrático em que as franjas da lei ou aquelas lacunas da lei são usadas contra o princípio democrático. O principal autor italiano que vai retomar esse conceito de Estado de exceção cita como exemplo o que ocorreu depois de 11 de setembro nos Estados Unidos. Com o ataque às torres gêmeas, o governo norte-americano começou a prender possíveis terroristas sem prova, sem que eles pudessem ter acesso ao advogado como está na legislação norte-americana e muitos deles presos em Guantanamo sem acesso à família advogada. Ou seja, ao contrário do princípio da legislação norte-americana, naquilo que tinha uma lacuna, ele usou a lacuna para falar sobre terrorismo para atacar pessoas que não pensavam como ele. No que que deu? Deu no Trump. Então, essa é uma situação institucional que nós precisamos regular porque o problema é quem controla quem diz que está controlando o outro. Na democracia somos nós, os cidadãos. Nós é que pagamos o salário deles. Agora, quando eles decidem se pode ter um aumento de salário, aí a situação realmente não é mais democrática. É plutocrática, de novo. É a elite decidindo sobre ela mesmo. Imagina se nós pudéssemos aumentar o nosso salário. Vocês aumentariam só em 13% ou 16%? Imagina que a gente aumentaria uns 80%, só para não dar 100%, não é? Mas eles são mais comedidos, aumentam 16%. A questão é que juiz decide, depois vem promotor, depois vem deputado. Alguém lembra de vocês? Pois bem, imagina a mim, que sou sociólogo, que até hoje pergunto, mas sociólogo não faz o que mesmo? Bom, melhor do que professor, não é? Quando eu era professor universitário era comum falar, professor, além do senhor dá aula, o senhor trabalha? Não. Essa situação, ela se soma a uma segunda situação gravíssima que a gente se instalou no Brasil, que é a ascensão do baixo clero. Vamos só lembrar que baixo clero é o conceito que o deputado Ulisses Guimarães criou para falar sobre deputados que não aparecem. Ele dizia que eram mais ou menos dois terços da Câmara. Isso significa o quê? Que são deputados que não estão à frente das comissões permanentes no Congresso Nacional, eles não dirigem os seus partidos, pelo menos do ponto de vista legal, eles não aparecem em televisão, eles não são entrevistados, porque quando eles são entrevistados nenhum jornalista entende o que eles estão falando, eles têm uma preocupação, é com a sua base. É o clientelismo puro da política brasileira que se mantém há séculos. O que é que eles fazem, então? Eles negociam recursos federais para canalizar para os seus prefeitos e vereadores. Os cabos eleitorais deles são os prefeitos e vereadores. Então, o contato deles são os prefeitos e vereadores. E, por isso, os eleitores nem conhecem eles. Vocês vão ver o que vai dar isso. pois bem, quando se instala o lulismo em 2003, ele começa a engendrar uma lógica de política pública que eu já citei rapidamente para vocês, que em 2005 ela floresce. Ou seja, o lulismo demorou dois anos para armar exatamente o que depois ficou conhecido. Em 2005, 2006, até 2010, ele se consolida com uma estrutura que eu já falei, que é a rusevelteana, com o recurso da União para investimento centralizado e, para isso, ele tinha que diminuir recurso para os estados e para os municípios. Eu era da Executiva Nacional do Fórum Brasil do Orçamento, que é um fórum que não existe mais, também, depois de tudo que aconteceu, nem tenho o que fazer, em que várias entidades, conselhos regionais de economia, especialistas como eu, eu fui da Construtora Nacional da Receita Federal há muito tempo, e técnicos do país inteiro se reuniam para analisar, fiscalizar e negociar com o governo federal recursos do orçamento federal. E nós começamos a ficar muito assustados porque nós começamos a perceber que os repasses do FPM vinham decaindo, muito aceleradamente. e vocês sabem que inovação em política pública no Brasil, infelizmente, nos últimos anos no Brasil, vinha de município. Teve época que vinha do governo federal, mas, recentemente, tudo vinha do município, conselho, orçamento participativo, políticas de controle, na área de saúde, assistência social, vinha do município. E nós percebemos que, vocês sabem, o Fundo de Participação Município é a base do orçamento de 80% dos municípios brasileiros. Sem FPM, não tem pagamento de salário, para vocês terem uma ideia. 80% dos municípios brasileiros. E o FPM vem da Receita Federal, mas vem principalmente de recursos do IPI. E vocês se lembram que o Lula falou, para gerar emprego, eu vou zerar o IPI. Ao zerar o IPI, isso que é desesperador, ninguém da área, da fazenda, falou, mas vai acabar com o município. Só o prefeito falou. Mas, então, como é que vai vir o FPM? E nós, da Executiva, fomos até alguns ministros. Marcamos audiências, eles respeitavam a gente, até então. Acho que, depois dessa reunião, não respeitavam mais. E nós falamos, desse jeito, eles estão destruindo política municipal. E o que eles disseram? É assim mesmo que vai ser. Nós vamos minguar recursos para o município para obrigá-los a fazer convênio com o governo federal, porque, na história do Brasil, raramente houve um momento que houve tanto fluxo de capital externo como o chinês, como agora. E o prefeito não sabe fazer política de infraestrutura, nem social, e nós queremos nacionalizar política de infraestrutura e política social, e eles conseguiram. Nos anos seguintes, você tinha qualquer cidade do país de 6 mil habitantes, 15 mil, 100 mil, 500 mil, todos, podia ser do PC, do B, o prefeito, PDT, PP, o que for. Era a mesma coisa. Era carrinho amarelo, lá, van amarela, o mini ônibus de transporte escolar, a minha casa, a minha vida, a praça da juventude, mais médico, mais educação, tudo. Eles nacionalizaram, de fato. Qual o problema que eles não pensaram? É que, como é que uma prefeitura de Tupão, onde eu nasci, no interior de São Paulo, consegue chegar até a Caixa Econômica e conseguir mil, mil, que é bastante, caso do Minha Casa, Minha Vida. Como é que ele consegue? Através de um anjo que se chama deputado federal. Quem manda nesse país, há uma década, não é o presidente da República, não é o governador, não é prefeito, é deputado federal. Deputado federal manda em todos os partidos desse país. Vocês vão em Diretório Nacional e vejam quantos deputados federais é que estão na Executiva e no Diretório Nacional. E aí vocês vão ver quem manda. Quem manda é deputado federal. deputado federal virou caixeiro viajante. Ele vai até o prefeito e fala eu consigo para o senhor uma estação de tratamento de esgoto. Sério? O senhor está brincando consigo. Só que o senhor me dá uma secretaria porque o senhor vai fazer campanha para mim. Vocês estão achando que eu estou inventando essa história? Eu ouvi. E não foi uma vez. Eu ouvi na minha frente me dar uma secretaria. Qual que o senhor me dá? sabe o que isso significa? Significa que metade do Ministério do Temer é gente do Eduardo Cunha. Querem que eu dê nome? Vocês viram a greve dos caminhoneiros? Lembram do ministro chamado Marum? Braço direito do Eduardo Cunha. Todo mundo conhece ele como braço dinheiro do Eduardo Cunha. É isso que governa esse país. não é o deputado sei lá genuíno não é o filho do neto do Covas não é quem governa é o baixo clero. Eles estão em todos os partidos. Eles formam um partido único. O partido não conta mais no Brasil. O que conta é o baixo clero. Eles que definem o que o Senado tem que fazer. Por isso que quando a Câmara decidiu que abriria o processo de impeachment acatava o processo de impeachment contra a Dilma Rousseff todos nós já sabíamos que ela tinha caído. Porque ninguém do Senado teria coragem de bater num deputado do seu partido que decidiu. Que é quem decide é deputado federal. Senador é uma figura folclórica hoje no Brasil. É deputado federal que mora nesse país. É o principado da política. Esse é o problema. Quem ganhar essa eleição vai ter que lidar com esse pessoal. Sabe por que não vai mudar? Porque segundo o Ezebe, aquela pesquisa que eu falei para vocês, os mais pobres no Brasil que ganham até dois salários mínimos, não acreditam em deputado federal e estadual. Isso é generalizado no país inteiro. Nunca viram deputado federal e estadual na casa dele. Nunca viram fazer nada na rua dele nem no bairro dele. Vereador, sim. Prefeito, sim. Governador, presidente, mas deputado federal e estadual. Sabe o que o Ezebe revela? Que faltando dez dias para a eleição, já que o voto é obrigatório, aí ele vai discutir quem que vota. Vocês entenderam por que é bobagem ter pesquisa agora para saber quem que vai ganhar na Câmara? Para presidente, tudo bem, mas na Câmara é bobagem. Quem é experiente, tem cabelo branco como eu, sabe que não é agora que a gente vai ler a pesquisa. Para presidente, governador, sim, mas para deputado, esqueça, isso aí não significa nada. Dez dias antes, se decide. Sabe como se decide, segundo o Ezebe? Primeiro, pergunta para a família, em quem você vai votar? Não sabendo, pergunta para amigo. Não sabendo, sabe como escolhe? Quem tem mais propaganda na TV, quem tem mais propaganda na rua, quem tem mais panfleto, mais gente com camiseta. Eu estava ontem andando na avenida aqui perto, eu já vi que tem um candidato deputado até com musiquinha. E bacana, todo meninado até dançando. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele saiu na frente, ele sabe que é isso que vai dar voto. Não é o que ele vai fazer, é o nome e o número e gente dançando na rua. É isso que funciona. É por isso que deputado, experiente, joga aquele calhamaço de santinho na porta do colégio eleitoral no dia da eleição. É ali que vai se decidir. Sabe por quê? Aí vem a loucura. Porque brasileiro acha que eu não posso jogar o voto fora. Sabe o que jogar o voto fora? É votar em quem parece que vai perder. Então, aquele que tem mais dinheiro, que tem mais propaganda, está forte. E sabe, por causa disso, como é que é a empresa, a indústria de eleição no Brasil? Vou contar para vocês. Dono de boteco e periferia de cidade grande, como é Recife, como é São Paulo, ganha 200 reais por semana a partir de agora, até a eleição, para vir com aquele paninho sujo aqui no ombro, olhar lá na mesa, tem dois caras tomando cerveja, fala, você quer mais uma cerveja? Ah, não sei. Fala, pensa, depois me chama. Vocês viram o candidato tal? Está forte, hein? Tchau. Ela é paga para isso. O rapaz que tem carro, que distribui maço de cigarro em boteco ou mercearia que fica em zona rural, ganha 2 mil por mês a partir de agora. Para fazer a mesma coisa, dá um maço de cigarro, fala assim, oh, sabe quem falou que cigarro é bom? O candidato é deputado tal. Você acredita, bicho? Ele fuma igual a gente. Campanha. Ou coloca duas pessoas em metrô ou em ônibus para falar alto e a gente achando que são amigos ou inimigos. Pô, aquele cara é um canalha. Fiquei sabendo que bateu na mulher dele. Falei, sério? Onde você viu? Pô, não fala para ninguém. Ele falando alto. Não fala para ninguém, mas eu ouvi a senhora que trabalha na casa dele que bateu na filha e estuprou. É isso que é campanha no Brasil. Isso é campanha muito profissionalizada. Então, quem manda é deputado federal. E eles vão ameaçar o tempo inteiro prefeito, governador e presidente enquanto eles mandarem no Brasil. Lembre-se, eles não têm ideologia. O parlamento, então, domina e chantageia. O judiciário também. Leiam nos jornais quantas vezes os ministros do... A não ser aqueles que são muito corajosos, que eu nem vou falar o nome. Leiam, principalmente presidente do STF. Vejam quantas vezes eles procuram um deputado e senador para conversar, para tomar uma decisão. Quem manda é deputado federal. Nós temos, além disso, um sistema partidário de baixíssima representatividade. Só 4%, segundo a GF, dos brasileiros acreditam em partido político. Só 4% da população brasileira acredita. 12%, acreditam no Congresso Nacional. Evidentemente que se esse pessoal manda e ninguém acredita neles, eles só aparecem no dia do voto mesmo. E mandam. E nós ficamos contentes com isso. Pior é quando nós brigamos por eles. Aí, realmente, é um caso perdido. E aí você vê que uma obra como Alienista tem todo o sentido. E, finalmente, por causa disso, é que nós temos políticas sociais do retrocesso. Lógico que tem sindicato que acha que se tiver uma frente de pessoas que falem com os deputados, eles vão mudar de ideia. Olha, basta ler o Maquiavel que vocês vão saber que a parte mais sensível do homem, principalmente se for deputado, é o bolso. não adianta convencer. A maioria só vai se você der voto e dinheiro. Ponto. Esse é o sistema que nós estamos vivendo, infelizmente. E aí, então, nós vamos para a lógica eleitoral. Como é que eu vou ser mais acelerado, porque aqui ele era o pano de fundo. Nossa situação, então, é a seguinte. Primeiro, nessa eleição para presidente, depois eu vou falar muito rapidamente de governos de Estado. Para presidente, a peça central é Lula. Não há possibilidade nenhuma de a gente pensar em outros. Enquanto nós não tivermos clareza para onde o Lula vai e o que ele tem de poder de transferência, não dá para fazer nenhum tipo de análise séria. O Lula está entre 30% e 35%, dependendo do Instituto de Pesquisa. Tem um que diz que ele está com 41%, mas eu nem vou citar isso. Está entre 30% e 35% de intenção de voto. Ele tem o dobro a mais do segundo colocado. As únicas pesquisas que a gente tinha que faziam cenários, que perguntavam até então em quem que a população votaria se o Lula não fosse candidato, davam que a grande maioria votaria nulo. Então, com o Lula, a gente teria 26% de abstenção, voto branco e nulo, sem Lula, iria para 46%. Era isso que nós tínhamos o Datafolha, por exemplo. Então, nós ainda não temos clareza do que acontece, mas ele é o político mais popular, e aí, para fazer análise política, tem que ser frio, não interessa se gosta ou não gosta, a questão é que ele é o político mais popular de longe desse país, e sem ele, não dá para fazer análise nenhuma, séria, porque aí é chute. Em seguida, a gente tem que entender, então, como que o PT trabalha com esse trunfo. O PT trabalha com a extensão da campanha do nome do Lula até onde der. Eles já diziam isso em dezembro do ano passado, na verdade, quem dizia isso era o Lula, nas reuniões fechadas. Ele sabia que ele ia ser preso, ele tinha certeza absoluta que seria preso, ele não sabia que ia ser preso tão rápido, mas ele tinha certeza, já no final do ano passado ele falava com todo mundo. E aí, ele achava que ele tinha que escrever a chapa com o nome dele no dia 15 de agosto, porque ele tinha até 17 de setembro, que é a data oficial, não é só para o PT, é para qualquer partido, para trocar a chapa. A ideia dele seria tentar aparecer na televisão pelo menos 10 dias. E, com isso, criar uma comoção gigantesca no Brasil em relação ao nome dele. Quando tivesse nesse décimo dia de campanha, que daria, portanto, no dia 10 de setembro, faltando uma semana para mudar a chapa, ele, então, imagina que seria provocado, ou ele provocaria algo, e mudaria a chapa, dizendo, quer votar em mim, vota nesse aqui. A ideia era ter uma comoção para transferir o maior número de votos possível para o candidato real do PT. Essa é a estratégia que se falava até então. E é isso que eles estão cumprindo até agora. O fato que é tão impressionante que os dois candidatos mais falados no país são Bolsonaro e Lula. Ninguém fala quase de nenhum outro. E, quando fala do outro, fala em função dos dois. É muito impressionante essa capacidade de construir um nome que não aparece. A pessoa não aparece na televisão, não aparece em comiço, não aparece nem na TV, não aparece em lugar nenhum e só se fala nele. A estratégia, portanto, está funcionando do ponto de vista da comunicação. Terceiro, a única pesquisa que nós temos no Brasil que perguntou, de fato, depois das convenções de domingo passado, que perguntou, de fato, se votaria no Haddad, sabendo que o Haddad é o candidato Lula, veja, a pergunta não era assim. O Lula não é mais candidato em quem você vota daqui? A pergunta era diferente. O Lula está indicando o Haddad para ser o candidato a presidente. Você vota nele? O Haddad aparecia em segundo lugar já. Não com 30%, que também já é demais, um professor da USP, tem dez dedos na mão, não dá. Mas, ele apareceu com 12%. Pois bem, ontem saiu outra pesquisa da XP. Eu vou até pôr aqui. Essa é a pesquisa que eu estou citando. Aqui está o Haddad. Opa, desculpe, apertei do lado aqui. Olha, aqui está o Haddad, 13. Aqui está o Bolsonaro, 21. Aqui, branco, 26. Com o Lula, branco, 19. Está vendo? parte vai para o Haddad, mas parte vai para branco e nulo. A população não vota em nenhum outro. Mas o Haddad já aparecia em segundo. Pois bem, ontem saiu nova pesquisa. Olha, se vocês me perguntarem se, tecnicamente, eu coloco minha mão no fogo, eu não coloco. Não é por causa do Instituto. Isso é um Instituto de uma área de investimentos, XP Investimentos, é muito conhecida, ligada à Bolsa, de São Paulo, mas o fato é que fazer uma pergunta desse tipo induz a resposta. Não é um cenário que está na minha frente, é um cenário hipotético. Então, do ponto de vista técnico, ele não é muito preciso. Mas é a única pesquisa que tem nesse sentido. Tanto que toda imprensa brasileira está divulgando, valor econômico, Folha. A última pesquisa que saiu ontem diz que já tem empate técnico entre o Bolsonaro e o Haddad. Então, dá a impressão que é possível, que não é fato, mas é possível que essa estratégia dê certo, de fato. Quarta questão central sobre o processo eleitoral é o Alckmin. Essa é outra peça que nós ainda não temos clareza. Vejam só. Parte do eleitorado do Bolsonaro votava no PSDB contra o PT. Eu pedi para a minha equipe fazer várias projeções, eu diria que entre 30% e 40% do total de votos do Bolsonaro eram do PSDB. O Alckmin e o PSDB sabem disso. E a campanha deles vai ser para destruir o Bolsonaro. Vai ser a campanha mais violenta, não pública, por baixo dos panos. revistas ligadas ao PSDB, jornais. Vocês vão ver atacando o Bolsonaro a partir de agora muito violentamente. Vocês sabem que a revista mais famosa semanal do Brasil vive por venda, por compra, pelo governo do Estado de São Paulo. Se não estivesse comprando, ela teria falido. Pois bem, o ataque nas redes sociais vai ser muito violento. qual que é a perspectiva deles? A perspectiva é derrubar até o final de agosto 4% do percentual do Bolsonaro. Ou seja, se ele cai de 16% ou 18%, dependendo da pesquisa, ele cai para 12% ou 14%, isso geraria hipoteticamente a bola de neve para financiadores e apoiadores institucionais migrarem para o Alckmin e aí a campanha vai para o espaço. A hipótese é porque ele não tem tempo de TV e porque ele não tem estrutura partidária. Mas é hipótese. Vocês estão vendo como é difícil fazer qualquer análise de tendência? A gente só trabalha sobre hipótese que não tem nada assegurado até agora. A televisão, os programas de televisão começam no final do mês de agosto. Eu preciso ter pelo menos uma semana de TV para ver qual o impacto que tem, para saber se essa briga toda que eu estou dizendo tem algum sentido. E pior, eu preciso chegar perto do 17 de setembro para saber qual é a chapa do PT e se vai ter transferência ou não. Sem isso, eu não tenho a menor noção. Toda hora eu sou entrevistado pela imprensa internacional, internacional, falando, e aí, vai ser o quê? Eu falo, olha, o que eu posso dizer é o seguinte, hipoteticamente, eu diria que Haddad, Alckmin e Bolsonaro são os três com mais chance nesse momento. Mas, se você falar que se eu tenho certeza, eu vou dizer que não. Eu não tenho a menor ideia, eu estou falando é tempo de televisão, estrutura partidária e popularidade consolidada. Só. São critérios muito frágeis para eu chegar a uma conclusão dessa. Bom, então, essa é a pesquisa XP, essa é a datafolia, que é a anterior, nós estamos aguardando com muita ansiedade a datafolia. Vocês veem de novo o Lula, ele está com 30% na datafolia, quando ele não aparece, olha o que acontece, vão sem votos. Ou seja, a população caminha para não votar. Era 21, vai para 33. aqui é o tempo de televisão, é nisso que eu estava dizendo, o campeão de TV, quase metade do tempo é o Alckmin, que vai ter, e o Bolsonaro, ele vai ter dificuldade até para falar o nome, talvez só Jair, porque se ele falar Jair Bol, já acabou o tempo. O PT está com 13%, mas pode ser que ele ganhe do PCdoB, ainda tem uma mudança que pode ser feita, e aí vocês veem a situação do tempo, como no Brasil, o que conta num país de dimensões continentais é TV, não é rede social para formar opinião, e é rede de cabos eleitorais, então, um dos aspectos aqui já parece definir a vantagem e a desvantagem. É outro indicador, não é o essencial, mas é outro indicador. Aqui a opinião do presidente do IBOP. Eu tentei trazer os três institutos mais citados, o Data Folha, o IBOP, eu trouxe o XP, poderia trazer o MDA, o SNT, os outros não são muito bem avaliados pelo histórico que eles têm, mas vou pegar algumas opiniões dele, numa entrevista recente que o Montenegro deu ao presidente, então vamos lá, rápido. Para o presidente do IBOP, a eleição de 2018 será a mais difícil da história política do Brasil. Todos nós falamos a mesmíssima coisa. Carlos Augusto Montenegro tem algumas apostas. Primeira, Bolsonaro perde para qualquer um no segundo turno. O voto nele não é ideológico de direita, é como o voto nulo, no Enéas ou no Tiririca. Terceiro, a população está enojada com a política, nunca viu o eleitor tão frio e desmotivado. Quarto, então vocês veem, ele está dizendo que não é um eleitor ideológico, é um eleitor desmotivado. Se começarem a falar que quem eles acham que é o antipolítico é um político safado, não vota nele também, é isso que ele está querendo dizer. Se ele está certo, são outros 500. Sobre Marina Silva, não chega ao segundo turno, o que ela tem hoje é recall, memória, das últimas eleições. Quando o horário eleitoral começar, isso se esfacela, ela vai sumir. ele diz que Ciro Gomes corre o mesmo risco caso não consiga fechar alianças, pois terá pouco tempo na TV. Geraldo Alckmin é um mistério para ele. Há um cansaço brutal com o PSDB. A dúvida é saber o que vai prevalecer, o desgaste da velha política ou o que ele fez em São Paulo. Lembrando que o Montenegro sempre esteve próximo do Alckmin, pessoalmente próximo, não o Ibope. E, finalmente, ele tem dúvidas sobre o potencial de transferência de votos do ex-presidente Lula. Não é só ele, todo mundo. No entanto, Montenegro disse, em 2010, que o Petistas não elegeria um poste. Enganou-se redondamente, pois Dilma Rousseff foi eleito. O que ele está dizendo aqui é que qualquer analista sério está dizendo. É exatamente esse cenário movediço que faz a gente ter tanta dúvida. Qual é a segunda dúvida? É que os projetos são quase idênticos. Aí fica mais complicado. O Bolsonaro, que parecia ser o outsider, eu não sei se vocês leram o programa dele, é um programa do PSDB. Ele vem aceleradamente se aproximando de uma pauta liberal, porque diziam que ele era muito interventor como militar, que é verdade, os militares brasileiros são positivistas. Só para vocês lembrarem a história dos militares, que quase nunca muda, o que muda é se entra na política com arma ou não. Mas, tirando essa questão da arma, os militares brasileiros sempre lutaram por um Estado forte e desenvolvimentista que garantisse o mínimo de igualdade e de oportunidade, desde os tenentistas da década de 20 do século passado. Se vocês pegarem o programa do tenentista, vocês vão ver o que eu estou falando. o fim do clientelismo, o fim das oligarquias rurais, reforma agrária, aliás, foi a primeira força brasileira a falar de reforma agrária, por isso que eu citei no início, foram os militares. Aliás, a primeira lei de reforma agrária no Brasil, quem fez foi o regime militar, em 1964, com o Castelo Branco, a lei de terras. É engraçado como que as pessoas no Brasil não se antenam sobre as políticas. os militares sempre foram no regime militar, eles sempre foram centralizadores e tal. Como os empresários estavam atacando ele, ele começou a vir com o Paulo Guedes, que é o assessor econômico, por uma visão mais próxima do PSDB. E isso prejudica um pouco o Bolsonaro, porque ele sabe que não dá voto. Dá dinheiro, mas não dá voto. Então, ele está em uma situação delicada nesse momento. Então, vamos lá. O que nós temos? Todos os candidatos têm uma convergência em relação ao papel do Estado hoje. A ideia é que o Estado seja um facilitador para investimento estrangeiro e nacional. É um Estado vinculado ao capital, todos. Talvez o único que fale que não, mas o programa dele é social-democrata, é o Boulos. O restante, todos, falam de um Estado facilitador. Ele facilita o mercado. Dois, todos falam de progresso. Eles falam mais de progresso do que de desenvolvimento. Progresso é investimento em tecnologia. Portanto, com exceção do Boulos, todos falam em agronegócio. Todos. O programa do Ciro Gomes é quase idêntico do PT, que é muito próximo do PSDB. A diferença é de ênfase, que eu vou falar agora quais são as diferenças. Há uma divergência sobre o grau de privatização. Grau. não é contra. Grau. Dilma Rousseff privatizou uma série de empresas nacionais e serviços. E há uma divergência contra a terceirizar o serviço do Estado ou focalizar. Quando é mais à esquerda, se fala em focalizar. Quando é mais à direita, se fala em terceirizar. Para quem não está muito acostumado com essa terminologia, basicamente é o seguinte. Focalização é quando você coloca dinheiro da área social ou econômica num segmento que você considera prioritário. Não são políticas universais, são políticas focalizadas. É o caso do Bolsa Família ou cotas. Terceirizar é quando você tira vocês da parada e coloca uma empresa no lugar. É isso que é terceirizar. Se vocês entenderam o que eu estou dizendo, todos os candidatos enxugam o Estado. Todos. Esse é o grande problema do sindicato servidor público no Brasil. Não discute Estado. Se não discute o papel do Estado, a estrutura dele, pior é quando eu vejo o servidor público falando que quer o Estado mínimo. Então, melhor entregar um emprego logo, deixa o outro que não acredita. Isso aí é uma loucura. O cara falando, não, eu não quero o meu emprego. Então, não quer o seu salário. Não tem sentido isso. Porque o que se está em discussão hoje no Brasil é como enxugar o Estado. O problema é, eu vou terminar aqui, é bom que vocês sabem que eu iria mostrar muito mais coisas, mas já falei demais. Eu acho que as ideias centrais já estão aqui. Ah, só uma coisinha aqui, duas coisas. Isso aqui são as pesquisas mais recentes, quem está à frente na campanha para o governo do Estado, no Sudeste e Nordeste, porque são as duas regiões com maior colégio eleitoral. Ou seja, se você tiver voto no Sudeste e Nordeste, você elege presidente. Não precisa das outras regiões do país. É triste, mas é o real. Aí vocês estão vendo, São Paulo, é PSDB e MDB, estão em primeiro lugar. segundo turno da MDB, não da PSDB. Da Fiesp. Minas Gerais, PT e PSDB. Espírito Santo, PSB, pesquisa de hoje, se a eleição fosse hoje, ganhava no primeiro turno. Rio de Janeiro, Podemos, com Romário, DEM e PRP. Nordeste, Alagoas, MDB, com quase primeiro turno, apoiado pelo PT. Bahia, o PT ganha no primeiro turno, Ceará, PT e PSDB, mas a pesquisa mais recente, divulgada de dezembro. Maranhão, o PCdoB ganha no primeiro turno, Paraíba, MDB e PSB, Pernambuco, PSB e PTB, Piauí e PT ganha no primeiro turno, se fosse hoje. Muita água vai rolar ainda, é evidente. Rio Grande do Norte, PT e PDT, e Sergipe, PSDB e PSB. Façam as contas e vejam quais partidos aparecem mais. Aí vocês veem o potencial eleitoral e o que vai ser a eleição nesse ano. Aqui é o que é o Congresso Nacional. Vocês estão vendo qual é a cor que aparece mais. Congresso Nacional, Senado ou Câmara? A cor é laranja, é a bancada ruralista. Como todos nós sabemos, todos os brasileiros são fazendeiros, por isso que elege tanto fazendeiro. depois é o amarelo, que é a bancada de empresários, depois os ruralistas vêm empresários, todo brasileiro é empresário. Então, por isso que tem tanto. Agora, tem um pessoal que é trabalhador, que é salariado, vocês viram lá, é o vermelhinho, 49 só. Não passa nada. No Congresso desse, não passa nada ligado a sindicato trabalhador, salário, não passa mesmo. Em época de eleição, eles ficam com medo da Previdência, da reforma da Previdência. depois. Não importa. E eu expliquei por quê. Só rapidamente mostrar para vocês alguns dados, mas eu já terminei. É que eu falei que vocês deviam falar do Estado. Por quê? Porque vocês têm um argumento fortíssimo. O Estado brasileiro é pequeno. É por isso. Quem fala que é grande não estudou nunca. Administração pública, história, economia, não entende nada de Estado. Ouviu, sei lá, leu em alguma nota de rodapé do tio Patinhas. Olha só. Olha aqui, eu peguei alguns dados. São 251 funcionários a cada mil habitantes na Finlândia. É a melhor educação do mundo. 198 no Reino Unido. O Brasil, 60. Nem apareceu direito na imagem. Olha aqui, onde que está o Brasil? Nós não temos excesso de funcionário público no Brasil. Não temos. Aí vocês vão falar, não, mas é salário. Três categorias. Juiz, promotor e diplomata. Três. E não todo o funcionalismo público. É a minoria. Olha o tamanho do emprego público, no total de emprego no Brasil. Está vendo que está ali do lado esquerdo 10%? aonde que tem mais funcionário público por habitante? Tem no Acre e no Amapá. Por isso que estão querendo destruir o Acre e o Amapá, porque tem muitos funcionários demais. Aonde que tem menos? No Ceará e na Bahia. Tem estado que foi recém-criado que aumentou. Tocantins. aonde é que estão indo os funcionários públicos, gente? Está indo para o município. Porque nós começamos a descentralizar a política pública no Brasil. Aumentou o funcionário em município. Isso é tudo dado oficial. Tudo dado oficial. O que eu passei é a qualificação do funcionalismo público no Brasil é muitíssimo maior do que a média dos brasileiros. Muito maior. Olha só aqui. 53% dos funcionários têm nível superior ou pós-graduação. Principalmente em Santa Catarina, São Paulo, Goiás, Paraná e Maranhão. Esses são os dados que ninguém fala, que não aparecem. Nessa primeira década do século XXI, os servidores, desculpe o erro, portadores de diploma superior subiu de 42 para 45 vírgula 9. Agora, olha o doutorado, de 4 mil para 10. E nós estamos querendo colocar consultor como eu no lugar desse pessoal. Tem alguma coisa muito errada com esse país e com o projeto de Estado. Prefere colocar, eu sou doutor, só que lá tem 10% de doutor. Para quê? Você sabe para quê? Você sabe o que nós temos no Brasil na educação? um programa chamado PNLD. São os melhores livros didáticos do país que são dados de graça para qualquer prefeitura. De graça. Sabe o que vem acontecendo com essa historinha da meritocracia? mais de 360 municípios brasileiros preferem comprar de empresa de educação ao invés de pegar livro didático, que são apostilas ruins. Eu sou especialista em educação, ganhei o ano passado um prêmio de melhor projeto de educação do Brasil e um dos 16 maiores do mundo. eu desafio qualquer pessoa para mostrar para mim a apostila de qualquer empresa privada que seja bem feita. Desafio em qualquer área. Eu provo que ela é pior do que qualquer livro do PNLD. Sabe quanto uma empresa vende de curso para professor, apostila e computadorzinha merreca para aluno em cidades de 100 mil habitantes? 22 milhões de reais. Sabe quanto custa isso? No máximo, cinco. E tem gente que fala de corrupção. Vocês sabem que o Brasil é o segundo maior país em sonegação de impostos de ricos? O primeiro é a Rússia, o segundo é o Brasil, o dato do Banco Central, desculpe, Banco Mundial. Vocês sabem que as 300 maiores empresas do Brasil devem, em média, 154 milhões para o Estado brasileiro? Em média, em média, e ninguém fala disso, mas fala do político que roubou uma lata de leite. A nona economia do mundo. A Fiesp fez a soma de tudo que se roubou no Brasil nos últimos cinco anos com corrupção. Não deu 10%, deu 6%. Sabe quanto custa a sonegação do Brasil? Custa 13,6% do PIB. o dobro. E ninguém fala disso. O problema do Brasil não é a corrupção. O problema do Brasil é a desigualdade social. Obrigado. Aplausos. Aplausos.